A gente tem preso com pancho. É uma série que chega, não? Você está a falar de lá, agora você vai tirar... Não? Sim, senhora. Você também levanta. Você pode tirar a barulha comigo? É, é. É grande, é alto. Ele não é chamado pisar lá. Ele não é chamado pisar. Ni gorda. Ni gorda. Nós temos preso com pancho de Royal. A senhora, conta o seu nome como... Quanto prens? Acaba de prens. Como o nome está? PENCE BAM. PENCE BAM e PANCHO? BAM, BAC. O nome é BAC. PENCE BAM e PANCHO BAC. Ai, ai, ai. PENCE, qual o nome é? Januar Leque. Januar Leque e PANCHO? Pocionante categoria. De 10 de cobrina, corre? PENCE BAM. PENCE BAM. A partir dos temporais, a partir dos temporais, há cinco participantes. Que número ele pode dar? O nome é winsor. É o nome é um número cérebro do chão. Dranca. O nome é importante para o pessoal. É obvio que ele tem o número um. Mas agora você chega para o drama, porque você é muito jovem na minha vida, porque eu também tenho um baita e também eu peguei um baita. Então você chega para o drama e vai lá. Agora é outra coisa que você chega para o drama. Correto! Uma pergunta, como você aprende? Lainal Martes. Lainal Martes, por certo, Lainal Martes estava aí para sair, Frens, com Pancha e Aruba, que é o trem Boso, você é da família de dia, você é do você. Você é do trem Rúdulo? É, Rúdulo Misa, trabalha quatro dias em volta, mas não tem tudo tudo. Tudo tudo, Lainal Martes. Qual a pergunta na praia? Frens, eu acho que você é o número um e você vai botar o drama. Você vai botar o drama? Drama, drama, tem que dar aqui. É? Ah, assegura que teria um tremendo, por um tremendo... Primeiro evento, o primeiro elecção para você ganhar bases em cima. Então você vai botar o jogo, mas o jogo é que não. Não só você está, mas você é um participante. Você está agradecendo a sua participação que está tomando o lugar de casa. Sim, por favor, sim. Último, você tem algo mais carinho para mim que já sabe? Do dia. Do dia, você está bem. Ok, por dia você está bem. Então, eu estou representando a Royal Carnival Group Eu sei que vem com o Kevin James, que vem aqui, com a terra em seu grupo Sim, não é? Sim, não é? Vos invitam a vossa escola, vossa amiga, vocês também podem se juntar em vossa Sim, 10 anos, vim para o seu prédio Tudo bem, tudo bem, tudo bem Agora! Eu estou representando a Royal Carnival Group, Friends, Bang e Pantopéa No sábado tem tempo para os 5 tapas, já sabe a gente do Árvore Arena, Camino Cura Em 93, Transmissão, Papo Vivo, Direto, do Árvore Arena E na alta participante, nos perguntem, 5 participantes da Catequia e Celestres Serviço, Aya, Bolsonaro, Jena, Principal 3 e grandes, e comitamento 3 Aya, posso... Você não... Você não é ruim, cara, eu sei que você não conhece Você não é... ou não é? Você não sabe... Se você não sabe, caso aqui, o Royal... Você não sabe que é realmente, claro, o pessoal, o pessoal, sabe que não é fácil Você sabe que não é aquela aqui... Você sabe que você quer... Se você sabe que você quer mesmo? Não, não sabe Además, você trabalha um pouco maduro, não?! O que é fanaticada aqui atrás, entre o oço e a dinâmica na luta? Escucha! Quem é que tá? Família. Ainda falta mais na árvore dele. O elco a minha, aí chega! Torvizinho! Clapa apoiar vocês de Sabra, que me lhe arruba e se quita unha participante na tá? Capi tirando a lota naza, promem participante tem três de categorias infantil, três de categorias grandes e cinco de categorias violentas. E parte não, quero dizer que vocês vão ter um classe de êxito. Vai vem, vem, vem e se põe em drama. Você sabe o que você está no colo? Segura? Arroba nos tem um rap, bem? Música em uma palma. Promem. Conheco Bresla e quererem imitar o último cheque que vocês estão fazendo, O que vocês estão avisando que o último dos milhares está me enviando MikaRchel, hashtag MikaRchel, like and share, e como é MikaRchel, Riva Diário de Pinaruba, passou por 20 anos e ganha 3 carras de Pinaruba. Pisa 3 carras de Nota Wega, que é o último dos milhares, hashtag MikaRchel. Você está me enviando 3 milhares de Pinaruba, escuta, e o último dos milhares, MikaRchel, like e share também, não começo, like e share. E você escreve MikaRchel, você escreveu MikaRchel em 3 carras, dan aqui na Santos Garden. Eu estou a encontrar muita música, agora que nós vim ver, eu estou a encontrar um ticket de Tumbo Festival. Me está preparada, vocês têm que nos dar uma informação de Tumbo Festival, e ninguém sabe o nome, pode deixar essa exclusiva de MikaRchel, de informação de Tumbo Festival. Vamos! Deixa a ver, a música no dia vai. Estanda diversão. Macre três, até aår.